Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais um vídeo aqui do Estatística Ambiental. Hoje a gente vai dar continuidade aqui nas videoaulas referente ao Software R, tá? Nós temos vídeos anteriores aí pra você que quer saber como instala, como instalar um cram, que é um pacote. Nós temos os vídeos anteriores, é só você lá conferir no nosso canal lá os vídeos de instalação do software, de como baixar no site e instalar no teu computador. E o vídeo de como instalar pacotes. Hoje a gente vai falar um pouquinho de como funciona esse software aqui, tá? Ele é um, se você pode olhar aqui que ele tem uma tela aqui de scripts, tá? Ele funciona numa linguagem HTML. Então ele é um software que você tem uma infinidade de comandos que você pode estar utilizando, que você pode estar fazendo cálculos diferenciados. Vou mostrar aqui pra você uma introdução básica de alguns cálculos que você pode estar fazendo aqui no software, tá? Essa aqui é a tela principal dele, é onde todos os comandos vão ser analisados e onde os comandos vão ser executados, melhor dizendo. Onde esses comandos vão ser executados pelo software e dá o resultado do cálculo que você deseja, tá? Essa é a tela principal principal aqui, o console. Aqui eu vou abrir um outro script, que eu não gosto de digitar diretamente aqui, eu sempre digito um script novo. Então eu venho aqui em arquivo, novo script. Aqui na aba janelas você pode colocar da forma que você achar melhor. Você pode dividir as telas na horizontal, você pode colocar lado a lado, do jeito que você achar melhor, eu costumo trabalhar uma tela do lado da outra. Pra mim a visualização fica mais fácil. Como eu dizia pra você aqui, você pode fazer N cálculos aqui nesse software. Eu vou começar assim com os cálculos de soma, por exemplo. 2 mais 2. Eu digitei aqui, aqui nesse script onde eu estou fazendo a edição, eu utilizo só pra fazer a digitação, tá? Então vamos mostrar aqui uma soma básica. 2 mais 2. Selecionei, digitei, seleciono. Nessa janela aqui, executar, linha ou seleção. Então eu vou executar. Vou clicar aqui pra ele fazer a execução no console aqui do lado direito da sua tela. Pode ver que na hora que eu executei, 2 mais 2 deu 4. E eu posso fazer N. Seleciono, executo. Aqui também a gente pode estar fazendo cálculos variados, como o de média, por exemplo. Média aritmética. Aqui, pra fazer a média, você já exige um cálculo de comandos um pouco mais aprofundados, como eu vou mostrar aqui pra você. Vamos fazer um vetor X. Você pode nomear do jeito que você quiser. Vou nomear um X. Espaço. Maior. If. I, espaço. E C. C por quê? Porque eu vou digitar aqui. Eu vou estar fazendo aqui uma matriz. Pra ele reconhecer essa matriz. Vamos dizer assim. Abre parênteses. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quero tirar a média dessa série aqui. Fecho parênteses. Executo. Você vê que ele entrou aqui. Ele reconheceu aqui. Ele não aconteceu nada. Porque eu não dei o comando da média. Eu apenas identifiquei que esse conjunto de dados, de 1 a 9, é representado por X. Pra calcular a média, eu utilizo aqui a média no inglês, min, que é o comando que ele vai entender. Ok? Eu utilizo aqui min, eu utilizo aqui o comando média no inglês, min, que é a linguagem que o software tem espaço, abro parênteses, que é a média do conjunto de dados, que eu chamei de X. Seleciono. Então aqui ele tirou a média. Eu pedi pra ele, identifiquei o comando aqui da média e eu tenho que dizer o conjunto de dados, conjunto de dados X. Como eu posso criar N vetores, como por exemplo, vamos mostrar aqui, vou utilizar o Y. Uma forma maior ou menor, hífen C, para identificar o conjunto de dados. Vou utilizar o mesmo aqui, vou fazer uma coisa interessante pra vocês. Executo pra ele entender o comando de dados. E agora eu não vou fazer a média de X, mas sim a média de Y. Min, espaço, Y, fecha. Me deu a média. Essa coisa interessante que eu posso fazer. Podemos dizer com o conjunto de dados Z. é a média de X, espaço, mais espaço. A média de Y, fecha o parênteses e executo. Agora aqui, ele me identificou esse conjunto. Para eu jogar o cálculo da soma, seleciono Z novamente e executo. E aqui ele me dá a soma. Dez. Então você vê que é um software que você pode estar utilizando para fazer N coisas. Ele tem um manual bem completo no próprio site dele, tá? No Air Project. Você pode estar entrando lá que vai ter a opção de baixar o manual. Se você tiver, pode perguntar nos comentários. Pode entrar nos comentários. Se tiver dúvida de como estiver baixando, a gente pode propor aqui. E depois eu posso mostrar aqui para vocês como encontrar dentro do site do Air o manual. Só que aí você tem que ter um pouquinho de conhecimento de inglês, tá? Porque o manual dele é inglês. Como ele é uma colaboração a nível mundial, então ele é todo descrito em inglês. Então os comandos dele vão ser todos em inglês. Para facilitar a utilização de qualquer local do plano que você esteja. Tá ok? Por hoje é só. Vou ficar por aqui nessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquele like, se inscreve no canal. E até a próxima. Se tiver algumas dúvidas, sugestões, críticas, deixa nos comentários aí. Porque é muito importante isso para a gente. Muito obrigado. Até a próxima.